Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí no canal, mais um vídeo de nossa série Alex Hunter Eu vou usar sempre esse áudio aqui para divulgar a série do Alex Hunter Lembrando para vocês que está bem resumido um vídeo bem curto aí da nossa história do Alex Hunter, beleza? Então é isso aí galera, deixa seu like, comenta para ajudar na divulgação, ajuda muito o canal e qualquer coisa Deixa comentário aí na descrição do vídeo que ajuda muito, beleza? Então é isso aí, um abraço a todos e fui! Valeu por ter vindo Tudo vai dar certo Pai, eu não conheço ninguém aqui Tem certeza disso? Ah Alex, por causa dele que você veio pra cá Dino! Quanta evolução desde que a gente se viu, não é? A minha presença aqui tem muito a ver com o seu desempenho no Championship da temporada passada A diferença que você fez quando veio trabalhar comigo emprestado no ano passado chamou muita atenção Também tenho muito pra te agradecer, Dino Esse é meu empresário, meu pai Senhor Hunter, é um prazer conhecer o senhor pessoalmente O seu filho tem um grande futuro por aqui Bem, sei que o Alex está em boas mãos Agora vem Alex, o manager e a imprensa estão esperando Parece que a sua chegada causou um... como se diz, um alvoroço na imprensa Andiamo Obrigado a todos pela presença Estamos muito empolgados com a chegada do Alex Agora vamos abrir para perguntas Sim? Oi, Alex Bom, tivemos informações de que você teve uma série de propostas pra voltar à Europa O que fez você vir para o PSG? Com tanta história, é uma grande honra pra mim jogar nesse clube Sinceramente, quando meu empresário me falou da proposta, eu não pensei duas vezes Eu me sinto realmente privilegiado por fazer parte de um elenco tão bom E... e eu vou fazer o melhor que eu puder para conseguir conquistar títulos Sim? É impossível não falar da sua idade Você tem só 18 anos Como consegue lidar com toda essa expectativa sobre você? E como pode mudar a perspectiva de um clube que já foi eliminado na competição continental? O negócio é tentar manter o foco e lidar bem com tudo isso É claro que falar é fácil, mas jogar o lado de ótimos jogadores vai facilitar muito o meu trabalho Só temos tempo para mais uma pergunta Sim, você à esquerda Tá sendo um ano bem agitado pra você Saiu do clube na Premier League Foi pro LA Galaxy e agora tá aqui Pra aqueles que acompanham sua carreira Essas várias transferências passam uma ideia de falta de amor à camisa Cada um tem uma opinião Olha, algumas pessoas podem achar que um jogador não é leal Só porque mudou de clube Mas eu tento nem pensar muito nisso Eu deixo meu futebol responder por mim Bom, muito obrigado, pessoal Muito obrigado pela presença de todos Um abraço sobre ele Obrigado, pessoal Um abraço, pessoal Ah, muito obrigado, pessoal Ah, meu Deus Ah, seu amor Ah 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 Ah